Afina meu violão Afina meu violão Afina meu violão Pelo amor de Deus Afina meu violão Pelo amor de Deus Afina meu violão Pelo amor de Deus Pra afinar seu violão Eu não cobro meu trabalho E da dor minha canção Pra você ter agasalho Mas todo verso que eu faço Eu tiro do braço de um pinho afinado Por isso cuidado Não cante trocado Porque é pecado pra quem tá do lado É pior que marido enganado Afina meu violão Afina meu violão Pelo amor de Deus Afina meu violão Pelo amor de Deus Eu já disse a você pra afinar Afina meu violão Pelo amor de Deus Afina meu violão Pelo amor de Deus Pra afinar seu violão Pra afinar seu violão Você vai pedir que eu cante Versos do meu coração Pra você levar adiante Mas cante certo menina Na feira da esquina Ou pra gente fina Mas não desafina Porque eu não mereço Se não me esqueça E cobra o outro preço E acaba afinando ao avesso Afina meu violão Pelo amor de Deus Afina meu violão Pelo amor de Deus Eu já disse a você pra afinar Afina meu violão Pelo amor de Deus Afina meu violão Pelo amor de Deus Pra afinar seu violão Eu não cobro meu trabalho Ainda dou minha canção Pra você ter agasalho Mas todo verso que eu faço Eu tiro do braço De um pinho afinado Por isso cuidado Não cante trocado Porque é pecado Pra quem tá do lado É pior que marido enganado Afina meu violão Pelo amor de Deus Afina meu violão Pelo amor de Deus Eu já disse a você pra afinar Afina meu violão Pelo amor de Deus Afina meu violão Pelo amor de Deus Valeu, Beto Valeu, Paulinho